Porque eu sou seu anjo, seu defensor te amo E em suas pés de aqui eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor te amo E em suas pés de aqui eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Meu amor, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater Meu amor, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater Eu sou anjo, nunca mais ele vai te bater That's just how I'm saying Trying to reach the place that I can see When the beer ends, when the DJs go away, when the arrasco a mina I'm going to talk to you 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 Hey, my galera, minha moçada, minha turma, meu povão E mulher boa, gente, a toa, coisa linda no salão Bota-se de chapéu, essa moda rocha, deixa Eu vou perguntar, levante, amor Quem quer ser fecha de depois? Eu tô ocupando que é depois Ah, depois Oh, depois E a minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando o arrasco a mina Depois Ah, depois E depois 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 Eu vou perguntar, levante, amor E minha cerveja E depois E depois E depois E depois E depois E depois Se me traz o amor Mexe comigo Agora me me avisa Eu estava frio Se me traz o amor Nada mais vai lhe faltar Agora é só comemorar E depois 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 Se me prepara pra arranhar Obrigado. Obrigado.